Box 104, Pontezuela Gravata, criador e expositor Francisco Kessler-Pleck, estabelecimento Cabeia Gravata, município de Gravataí, a domadora Carla Josiane Flores. A domadora Carla Josiane Flores, autorizada. 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 Obrigado. 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 Média da mansidão, 3 e 500. Obrigado. Obrigado. Média da destreza eculação, 8 e 8. Obrigado. Obrigado. Média da figura, 9. Obrigado. Obrigado. Concluída a prova do box 104 e a média 13,750. Autorizada. Média da esbarrada, 3 e 500. Autorizada. Tempo concluída a prova do box 104 e a média 12,188. Deu. Concluída a corrida. Concluída a corrida. Notas do box 104, a água tostada. E a média 20. Notas do box 113, o cavalo baio. E a média 20. Tá vendo? Continua. Assistaficration.